Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor pra que servem as teorias se não tiver amor e falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração Ah, Senhor compreendo que é preciso sentir o Teu amor sentir o Teu amor Senhor eu Te entrego o meu viver dedicando todo ser ao poder Redentor deste amor Senhor vem estar comigo sempre quero ser eficiente do serviço semelhante muito mais transportando em amor transportando em amor auxiliar auxiliar alguém aflito servindo por amor inspirar no Teu exemplo muita gente sem amor gente sem amor precisa ver a luz de Jesus de Jesus Senhor eu aceite ser Teu certo somente por amor em Ti por amor em Ti eu Te entrego o meu viver dedicando todo ser ao poder Redentor deste amor Senhor Senhor vem estar comigo sempre quero ser eficiente no serviço semelhante muito mais transportando em amor Senhor 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 vem estar comigo Senhor Senhor quero ser eficiente Senhor o serviço semelhante Senhor 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 a melhor Amém.